Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, um reactzinho dos 7 minutos. Mas antes de mais nada, peço que deixe muito like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e comenta aqui, mano, o que que tu achou do novo Drop Game Over e qual tua música favorita até agora que eu quero saber, mano. E já comenta um outro rap pra nós trazer, porque nós traz, tá ligado? Tá, gente, eu não sei porque eu falei nós, mas vocês entenderam. Enfim, a gente tá aqui com o rap do Zaba, Zaba, né, Zabu, Zamomoshi, o demônio do gás oculto lá, o demônio da Neo Oculta, mais um Nerd Hits. Enfim, galera, espero que vocês curtam, eu não escutei, né, ainda, obviamente, tô ansioso. E é isso, deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos, tem muito conteúdo top aí, não é só canal de react, não é igual os outros canais, mano, tu vai entender assim que tu der uma olhadinha melhor no canal, beleza? Beleza? De dado o recado, vou botar pra telinha de react aqui, ó, e vamos lá. Tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Link na descrição. Maldita aquele gacuri, matei centenas, procurei, abrigo em meias minhas leis, sendo um ambo, despedecei, o que restava aqui de mim, virei um de sete palestins. Me acube que ele bochou, quero seu fim, que ele bochou, não vou sair, vó! Desabuzamos um monte de demônio da neve oculta, na ocultação de cadaver antes do cair da lua. E é isso que a noite pede, meu plano golpe de estado, preciso fazer dinheiro, me chamem de mercenário. Tenho fama pela aldeia, ao redor tem quem me odeia, só confio no garoto que criei pra ser minha arma. Pode ser colega, capanga, e até quem me paga, se mexer comigo vai dormir, abaixo das águas. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Não é evidente, mesmo sob as águas eu estou a um passo à frente. Se vier minha direção, não terei perdão, se logo eu chuto seu dragão de água. Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão, se logo eu chuto seu dragão de água. Não só coleciono armas, eu coleciono marcas, olha como eu me sinto imbatível, a que preço? Demônio da névoa mata, demônios são só demônios. No Haku eu vi um brilho que eu perdi há muito tempo. Eu sei que foi cruel, um mestre impiedoso. Eu não mereço teu céu, e se eu começar de novo? Mas será bem nessa ponte que os abusá vai ter fim? Era isso que pensavam, só caiu se mil caí. Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão, se logo eu chuto seu dragão de água. Sou monstro sem coração, foi na névoa que eu perdi minha alma. Se vier minha direção, não terei perdão, se logo eu chuto seu dragão de água. Caracoles, o que foi isso, Jesus? Rodrigozinho, Nerd Hicks. Sempre a ter perdão, sua morte, minha morte, não vou ser em vão. Na beira do abismo, a escuridão encarei. Ela me olhou de volta e foi quando eu me tornei. Ciente do meu caminho, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Curei, redenção me curei. Ah, mano, vou botar até a redenção dos abusamomoshi, mano. Caraca, mano, os caras meteram a redenção dos abusamomoshi, velho. Isso é louco, vamos botar pra tela cheia aqui, gente. Primeiramente, vamos lá. Caraca, eu tô arrepiado, mano. Cara, o que foi isso, velho? Que som, que voz, que construção da música. Quem tá ligado na história dos abusamota. E eles botaram ainda no final da redenção dele. Caraca, mano. Assim, ó, top, bagará. Eu não tenho outra coisa pra dizer, mano. A voz tá sensacional do Rodrigo. O beat. Enfim, mano, esse drop ainda tá longe de acabar. E eu tô louco pra ver o restante deles. Então, comenta aqui qual que tu quer mais, qual que tu quer escutar, qual foi tua favorita até agora. E, mano, mais uma vez, a gente tem que pedir isso. Deixa muito like aqui, comenta o que tu achou. Comenta um outro react pra gente trazer, um outro videozinho top, bagarai. E, principalmente, se inscreve aí, a gente tá chegando aos 16 mil inscritos. Então, dá aquele voto de confiança, já deixa tua inscrição e o sininho ativado, tá? E tem live quase todos os dias, 21 horas. Então, vem comigo, vem pra família Nunes, beleza? Então, deixa o like, valeu, falou e fui!